Alô você! Estamos mais uma vez aqui para mais uma questão na nossa série de resoluções. Agora temos uma questão de aritmética, mas uma questão pedida por alguns alunos. E vamos resolver. Uma questão simples, vou colocá-la aí na tela para você acompanhar o texto da questão. Mas é uma questão para atender a necessidade dos alunos, beleza? Não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha, marca a sineta para você não perder nenhuma resolução que a gente vai colocar por aqui no canal do Professor Cadoca. Vamos lá. A questão fala o seguinte. Vou jogar a questão aí na tela para você acompanhar o texto da questão. A questão fala que três sócios disputam a presidência de um clube e votaram 960 sócios. O vencedor obteve 60 votos a mais que o segundo colocado e este obteve 7 votos a mais que o terceiro colocado. Quantos votos obteve o vencedor? Então vamos lá. Voltando aqui, preste atenção que eu já coloquei aqui para você. A mais B mais C. Estou considerando os três candidatos à presidência do clube. Candidato A, o candidato B e o candidato C. A soma dos votos dos três 960 direto. Por quê? Porque não tem na questão nenhuma informação que algum sócio deixou de votar. Então todo mundo votou. A gente vai partir desse pressuposto, já que não tem nenhuma informação contrária que teria que ter. Como não tem, então eu vou somar os votos dos três candidatos. 960 votos a mais. Votos 960 sócios votados. Maravilha. O que é que ele fala? Que o primeiro colocado, o vencedor, o primeiro colocado, chamei aqui de primeiro colocado, eu posso dizer que o primeiro colocado vai ser o candidato A, o segundo vai ser o candidato B e o terceiro vai ser o candidato C. Só por uma questão de organização, tá? Se é aleatório. Mas o primeiro colocado, ele teve 60 votos a mais do que o segundo, e este, este quem? O segundo colocado, é dele que ele tá falando. Obteve 27 votos a mais do que o terceiro. Quantos votos houve o vencedor? Ou seja, obteve o vencedor. Ou seja, o primeiro colocado que eu chamei aqui de candidato A. Gente, nessas circunstâncias, a melhor forma de resolver essa questão é você partir também de trás pra frente. Olha só. O terceiro colocado foi que teve menos votos. Teve X votos. Por que eu uso ele como referência? Porque ele disse que o segundo teve 27 votos a mais do que o terceiro colocado. Logo, o segundo colocado, que eu chamei de B, vai ter os mesmos X, só que com mais 27 votos. E partindo desse mesmo raciocínio, eu vou calcular a quantidade de votos que o primeiro colocado, que eu chamei aqui de A. Que vai ser o número de votos do segundo. Qual é o número de votos do segundo? X mais 27. Só que mais 60 votos. É óbvio que eu posso somar esse 27 com 60. E vou chegar à conclusão que o primeiro, na verdade, teve X mais 87. Perceba que a gente agora tem apenas uma variável aqui a ser descoberta, que é o X. O primeiro é X mais 27. O segundo é X mais 87. O segundo é X mais 27. E o terceiro é X. O que é que nós vamos fazer? Substituir exatamente esses valores, onde? Na nossa equação inicial, que é a soma de todos os votos. Então, a gente vai fazer o seguinte a partir de agora. Olha só. O A, que é o primeiro colocado, ele teve X mais 87. Então, é isso que eu vou colocar aqui. X mais 87 para o primeiro colocado. O segundo colocado, que é o B, qual é o número de votos deles? X mais 27. Então, mais... X mais 27. Mais o terceiro colocado, que é o C, que a gente disse aqui que ele tinha o quê? X votos. Então, mais X. E isso é igual a quanto? 960 votos. Agora, temos uma simples equação do primeiro grau, isso aí é a sua vida. Eu tenho 1, 2, 3X. Então, 3 vezes X. Mais quanto? 87 mais 27 vai dar 114. Isso é igual a 960. Para a gente achar o nosso valor de X, que é o que estamos procurando, vamos jogar esse mais 14 para o segundo menos lá, subtraindo, e vai ficar assim, 3X igual a 960 menos 114. 3 vezes X vai ser igual a quanto? Quanto é 960 menos 114? 846. Finalmente, vamos achar o valor do X e vamos pegar o 846 e dividir por 3. 846 dividido por 3 dá exatamente 282. Portanto, o valor de X é igual a 182. Quem foi que obteve X votos? O terceiro colocado. Então, aqui tem 282 votos. Cuidado que isso está na letra A e essa não é a resposta, porque ele quer saber quantos votos obteve o primeiro colocado, o vencedor. O vencedor teve X mais 87. Como o X é 282, eu vou somar os 87 em cima de 282. 98816 vai 1. E a nossa resposta é essa. 369 votos obteve o vencedor. Portanto, o gabarito aí, letra D de dar. Tranquilo? Não esquece de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar. Marca a sinetinha para não perder nenhuma questão. Temos mais questões aí na nossa série. Um abraço. Tchau.